É tão estranho como tu me pôs de queixo no chão Quando usaste os teus olhos é batota não consigo dizer não E é incrível como tu consegues roubar o ar Com um simples beijo longo tu me deixas incapaz de respirar E não importa se tu estás distante, meu coração está sempre junto ao teu E há alturas que por uns instantes, com teu sorriso idealizo o céu Eu até sei que eu não sou o perfeito, mas peço adeus para nunca te perder E se não estás aqui eu nem funciono, meus pés não andam, não consigo ver E deixa de te cuidar e consertar os erros que o teu ex-homem cometei Baby deixa eu te levar e tomar conta do teu coração Para sempre Mesmo sem olhar consigo ver, às vezes não preciso ter-te para saber Que a tua luz ilumina até o dia mais escuro que eu possa ter Não posso até chorar, posso até sofrer O mundo inteiro pode tentar me deter Mas a tua luz, me dá força até Para superar a maior dor que eu possa ver E não importa se tu estás distante, meu coração está sempre junto ao teu E há alturas que por uns instantes, com teu sorriso idealizo o céu Eu até sei que eu não sou o perfeito, mas peço adeus para nunca te perder E se não estás aqui eu nem funciono, meus pés não andam, não consigo ver E deixa de te cuidar e consertar os erros que o teu ex-homem cometei Baby deixa eu te levar e tomar conta do teu coração Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Se quiseres pudermos estar Se quiseres pudermos estar Tu e eu Baby deixa De te cuidar E consertar os erros que o teu ex-homem cometei Baby deixa Ele te levar E tomar conta do teu coração Para sempre Para sempre Eu quero te cuidar fit